A nota do Ibama diz que não se trata de uma onça pintada ou de qualquer onça parda. Enfim, segundo eles, o que provavelmente é um gato do mato ou uma jaguá tirica, que lembra uma onça até mesmo em miniatura. Mas será que eles concordam com o que está sendo dito pelo Ibama? Ali a gente vê o Miguel, uma criança de 9 anos, que jura ter visto uma onça. E logo mais vem o Douglas, que é o caseiro aqui dessa residência. Provavelmente o pessoal do Ibama já informou ele, já mostrou aí uma foto, o vídeo. E a gente quer saber dele se ele concorda ou não com o que diz o Ibama. Como foi essa noite? Teve algum sinal da onça ou de algum outro animal? Mais tranquilo. Foi tranquilo. Cada dia é como se ela estivesse mais distante. Mais distante. O pessoal está soltando foguete, né? Essa noite foi mais tranquilo. Por volta das 8 horas fez muito barulho lá embaixo. A gente foi lá, viu? Mas nós não encontrou nada lá não. Depois que o pessoal do Ibama saiu daqui, eles entraram em contato com você? Entrou. Falando que era essa jaguatirica, né? Ah, então. Então você já está sabendo dessa possibilidade. Aham, dessa possibilidade que é essa que ele falou, jaguatirica. Esse animal a gente tem certeza que tem ele aqui, né? Ah, é natural aqui da região. É natural da região, né? Mas o que nós vimos no dia não era esse, não. O que nós escutamos, o barulho dela dava um esturro tão grosso. Não dá para ser uma jaguatirica? Não. Um gato do mato? Também não. Isso aí tem aqui demais. Olha, e aí eles falam o seguinte, né? Que apesar disso, que podem tranquilizar, que um gato do mato ou uma jaguatirica não faz, né? Não são capazes aí de fazer um estrago semelhante ao da onça. Se for mesmo o gato do mato, vocês ficam mais tranquilos? É, agora nós estamos mais tranquilos, deixando eles fazerem o trabalho deles, né? E vamos aguardar, nós estamos aguardando. E a câmera continua aí, né? Continua. E aí qualquer novidade, qualquer notícia. E eles pediram para vocês também ficarem atentos a qualquer novidade e entrar em contato. Entrar em contato, sim. Isso aí eles passaram para a gente mesmo. E o Miguel estava sentado exatamente nessa cadeira quando ele viu o animal passando aqui na frente. Você lembra bem do que você viu? Lembro. Era um animal bem grande. Eu vou te mostrar uma foto de um animal que foi capturado pelas câmeras. Eu preciso que você me diga se foi esse animal que você viu passando aqui. Pode ser? Pode ser. É esse animal aqui? Não, de jeito nenhum. Como é que o animal passando tão baixinho desse aí, isso aí que eu vi era maior. Ah, o que você viu era maior? Maior. Não era um gatinho? Não era um gatinho. Isso aí tem no vizinho ali, ó. Ah, isso aqui tem aqui na região? Tem, e muito. Pois é, a gente está falando com o Miguel porque tem a questão da pata, né? Que foi encontrado o sinal de uma pata com 16 centímetros. Ah, Michelle, me diz uma coisa. Tem como ter um gato mato com uma pata com 16 centímetros? Só se ele está comendo muito, né? Comendo, né? Eu acho que não. E tem filmagens que a gente filmou que de perto da minha casa, aquelas pegadas a gente filmou, não só tirou foto, como filmou para ter certeza que era verdade. Eu também não sei mais. O que intriga a gente é que no dia da filmagem o barulho que estava fazendo para o cachorro não era de gato, não era. Porque a gente sabe o barulho que essa sussuarana faz, né? Não é de gato. O barulho que a gente escutou, ela faz barulho de gato, ela tem tudo de gato. O barulho que a gente escutou realmente era de bicho grande. E por aqui estão tentando seguir com a vida normalmente. Mas apesar do medo, os cachorrinhos continuam presos ali, dormindo no banheiro durante a noite, né? Sim, porque eu não tenho certeza. E até também porque eles falaram para a gente ontem, quando eles vieram, que era ainda para a gente ficar cautelosos, né? Não deixar os meninos à noite ficar mais lá para baixo, perto da mata. Quando escurecesse, passasse para dentro e para a gente já continuar vindo para dentro como continua. Então, se é uma sussuarana e ela é pequena, não vai fazer mal para a gente, porque a gente ainda tem que ficar nesse medo, entendeu?